Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é mais uma forma de entretenimento mesmo e curiosidade, né? Você viu falar do mini ovo, quando a canalha bota aquele ovo bem pequenininho? Pois é, sobre isso que nós vamos estar falando, tá bom? Pessoal, mas antes de iniciar o vídeo, eu quero aqui agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal você que é parceiro, na verdade, do canal aqui, né? Você que é inscrito, você que comenta, você que deixa o like, você que compartilha nas redes sociais o meu muito obrigado. E você que está vendo esse vídeo, eu convido você a se inscrever clica em se inscrever, clica também no sininho, para ativar as notificações assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo como este aqui para o canal, você vai ser avisado O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores e Canários do Brasil Pessoal, já começou o nosso vídeo, eu estava aqui mexendo com meus pássaros e olhei-lhe uma unhada de quatro ali, né? Quatro ovos ali, e tinha um que era pequenininho, um mini ovo, né? Eu já vi esse acontecimento aí em outros canários, né? O cara colocou o vídeo lá e tá legal, né? Pessoal, e por que será que isso acontece? Pessoal, eu fui buscar um pouquinho de conhecimento para passar para vocês porque tem muito, tá criando assim, muito mito em volta disso, tá? Pessoal, todo o ovoduto da ave, o que é o ovoduto? É o aparelho de reprodução, onde ele começa lá no ovário e termina lá na cloaca Todo esse órgão é chamado de ovoduto E o ovoduto da ave é separado por setores, eu não lembro certinho agora Mas pessoal, ele começa lá na oveira, né? Da ave, né? Quem mora no sítio e já matou galinha para comer E sabe que quando você abre uma galinha ali Tem ela, tá perto, tá botando ali Ela tem aquela oveira, né? Que é aquele monte de ovinho amarelinho Na verdade é a gema ali ainda, né? Em processo de formação, né? E tem o ovinho de tudo quanto é tamanho, não é verdade? Então, ali é a oveira da canária também Ali é onde começa a formação ali do ovo, né? É ali que é fecundado o ovo, né? Daí, pessoal, o que acontece? O ovinho, né? Ele sai, né? Lá da oveira da canária, né? E o ovo diz assim Mas o que quer ver isso com o ovo pequeno? É o que acontece, pessoal O ovo, para desprender dela e entrar no ovoduto Fazer todo o caminho de formação de casca Ele tem que estar num tamanho lá legal Ele está num tamanho legal, ele já é Ele já entra no ovoduto ali Fazendo toda a trajetória Mas há alguns acontecimentos Alguns que fazem com que o ovo Ele se desprenda lá E sem estar formado ainda, né? Sem estar do tamanho legal, né? Do tamanho normal, né? Vamos dizer assim, né? O que acontece? Isso acontece muito com canárias muito novas Porque o órgão reprodutor da ave Não está pronta ainda, tá? Ela não está totalmente pronta Então, pode acontecer Acontece também, pessoal Com canárias mais velhas, né? Ou no final da postura Onde também ali Não tem toda aquela força ali, né? Está meio que esgotado O órgão reprodutor da canária Mas acontece também com canárias Que está, não é velha Não é muito nova Está reproduzindo normalmente Sim, pode acontecer Isso que eu estou falando para vocês, pessoal É comparando com o órgão reprodutor De uma galinha Que é a mesma coisa de uma ave Não muda nada, beleza? Na galinha, pessoal Há estudos que dizem Que em galinhas botadeiras Que quando isso acontece É quando a galinha Ela se assustou Ou ela ficou depressiva ali, né? Com alguma coisa ali Então, foi isso que é o que adiantou, né? Esse ovário, né? Está colocando esse ovo aí No ovo adulto da canária Então, por isso que sai aqueles ovinhos pequenininhos Muitas das vezes, pessoal O ovo nem é um ovo completo, né? Muitas das vezes ali Estava em formação ainda E não é totalmente o ovinho completo Então, pessoal O ovo, ele passa pelo ovo adulto Passa pelo magno E vai passando por outros setores Vai recebendo ali a composição química, né? Recebendo ali os suplementos Para se transformar no ovo Chega no útero Onde que é formada a casca, né? E dali, depois de formada a casca, pessoal É que vai para a cloaca ali Da canária Então, tem gente que fala Que o ovo é pequenininho Porque a canária está com falta de cálcio E na verdade não tem nada a ver, tá? Na verdade O útero da ave Ela vai calcificar o ovo que está ali Então, se o ovo é pequenininho Ele vai calcificar Agora, o ovo mole Aí sim Aí sim O ovo mole Aí é falta de cálcio Tá? Beleza? Então Tem vezes algumas pessoas falando Ah, é falta de cálcio, né? Pessoal, estou vendo o barulho Uma chuva lá fora Que não está fácil não Beleza? Então, pessoal, vou estar mostrando o vídeo Então, isso aí pode acontecer E provavelmente Normalmente acontece mais Em canárias Que é no final da reprodução Ou canárias que são novas Na reprodução, tá? Nesse meio tempo Pode acontecer Por alguns distúrbios Emocionais da ave Que acontecem fazendo isso Tá bom? Certinho? Uma close dada aí Beleza? Um forte abraço para vocês E agora vou mostrar o vídeo Do ninho aí Com o ovo pequenininho Vamos lá? Pessoal, mostrando para vocês É, a pessoa está com a canária aqui Desse casal aqui, ó Né? Que eu quero fazer uma experiência Tirar uns canários pintados bonitos Que eu gosto demais Essa é uma canária muito bonita E o primeiro cruzamento Eu quero fazer com esse canário aí Estou tentando tirar a fila Está difícil E uma curiosidade aqui, pessoal É, botou quatro ovos Está vendo? Um ovo normal Olha o tamanho desse ovo aí Né? Olha aí Eu já vi vídeo Assim, o cara mostrando O ovo sai duas gemas, né? Sai maior Mas olha o tamanho Que é esse ovinho Deixa nos comentários O que vocês acham Vocês acham que esse ovinho Pica ou não pica? Né? E aí